Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e nesse vídeo vocês vão saber o motivo real da atualização que aconteceu nessa tarde de sábado. A atualização começou sem aviso nenhum e também terminou sem nenhuma informação divulgada pela Epic Games, e por um bom motivo que logo você vai descobrir qual é. Enquanto você deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, eu vou anunciar duas informações importantes aqui no canal. Para começar, eu já aviso que muitas novidades estão acontecendo no jogo nesse final de temporada, e logo a gente chega na semana 7 do passe de batalha, quando a skin do viajante vai aparecer no jogo. E por isso, na segunda-feira, além de todos os vídeos do canal, um vídeo especial com todos os detalhes dessa skin vai ser publicado para vocês. E sobre a novidade de 100 mil inscritos que muitos estão me cobrando, ela ainda está sendo finalizada, não se trata de um vídeo e algo grande, então por isso está levando algum tempo para ser finalizado. Mas agora, direto para o assunto do vídeo de hoje. Há umas duas semanas, eu publiquei no canal esse vídeo aqui, onde eu comento sobre um novo evento que indica o encolhimento das rachaduras no céu, e essa atualização se tratou exatamente disso. Ela aconteceu para ativar esse evento e também para atualizar alguns arquivos no jogo. O evento de encolhimento das rachaduras foi iniciado e a rachadura toda já começou a encolher. Essas duas imagens mostram antes e depois da atualização, e como vocês podem ver na segunda imagem, a rachadura no céu já está bem menor. O evento está marcado para terminar no dia 21, uma terça-feira, justamente coincidindo com a atualização, então algo grande vai estar acontecendo nesse dia. E no final da semana que vem, a rachadura no céu já deve estar quase completamente fechada, exatamente como nessa imagem aqui. Além disso, dias depois, no dia 23, a skin do viajante vai ser liberada junto com a semana 7 do passe de batalha. E assim que você concluir essa semana de desafios, você vai receber essa skin misteriosa. E falando nessa skin, segunda-feira eu vou publicar aqui no canal um vídeo especial citando todos os detalhes dessa skin da história da temporada 5. Então não percam! Outra coisa que aconteceu com essa atualização é que algumas skins específicas foram colocadas na pasta de chapéu. E pra quem não sabe, em breve vai ser disponibilizado no jogo uma funcionalidade chamada chapéus, e com ela vai ser possível alterar os itens que ficam na cabeça dos personagens, como capacete, óculos e essas coisas todas. E com essa última atualização, as skins do Overtaker, Beef Boss, The Burger Worker e alguma outra, foi adicionada na pasta de chapéus. Ou seja, elas também vão ser customizáveis. Ainda não tem informações sobre como esse sistema de chapéus vai funcionar, mas pelo que parece, nem todas as skins vão ter essa opção de ser customizável. Então deixe seu comentário aqui no vídeo, dizendo o que você acha que vai acontecer no jogo com esse evento da rachadura. Considerando que a rachadura no céu está exatamente em cima de fontes salgadas, será que durante esse encolhimento vai acontecer alguma coisa naquela região? Bom, deixe sua opinião, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e até a próxima!